E aí, já pegou seu copinho de café? Se não pegou, pega aí e bora fazer campanha no Snapchat Ads. Pessoal, interessantíssimo demais. Eu tava em alguns fóruns gringos de marketing digital, de produtos e marketing em si, e anteontem eu postei um vídeo sobre TikTok Ads e eu já fiquei sabendo do Snapchat Ads. Então, assim, o negócio tá doido, eu acho que o Facebook tem tudo ou pra mudar as regras dele e começar a favorecer o nosso lado, ou simplesmente nós anunciantes vamos cair fora e vamos começar a usar as plataformas que dão o maior resultado pra gente. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês vão conseguir cadastrar a conta no Snapchat Ads e começar os anúncios de vocês. Eu vou fazer a mesma coisa do vídeo anterior do TikTok Ads, então eu vou dividir o vídeo em duas partes, onde a primeira eu vou mostrar o cadastro e algumas funções dentro da plataforma, e na próxima eu vou subir os anúncios e testar quanto vai ser o custo por clique, custo por resultado, e como vai funcionar o leilão dessas plataformas. Outra coisa interessante, o vídeo anterior que eu postei do TikTok Ads, ele deu muito certo, minha conta foi aprovada já no TikTok, eu vou subir campanhas, vou gravar esse vídeo, e vou postar pra vocês aí nos próximos dias. E tem uma notícia boa, o TikTok Ads está com um CPC absurdo, muito bom, e está conseguindo rodar tranquilamente. Bom, dito isso, vamos lá então, eu quero mostrar pra vocês como vocês vão conseguir estar fazendo anúncios no Snapchat Ads, são duas plataformas incríveis, o Snapchat Ads e o TikTok Ads. O Snapchat Ads, assim, eu não uso o Snapchat, mas eu acredito que com certeza deve ter uma boa quantidade de pessoas que ainda usam o Snapchat, com certeza. Então, vamos lá então, o Snapchat vai acostumar a ter ainda mais, mas o leilão vai ser ainda mais barato, acredito que vai ser muito mais barato o leilão, por conta que poucas pessoas estão sabendo do Snapchat Ads, quase ninguém está anunciando. Então, essa é a hora da gente entrar com força, aproveitar que a gente está recebendo essas informações de primeira mão. Eu pego essas informações tudo da gringa, fico acompanhando direto os caras lá de fora. Se você não sabe inglês, tenta ir aprender, faz alguma coisinha pra poder aprender, começa a ver algumas coisas em inglês pra você conseguir aprender e estar por dentro das informações. Tá rolando muita coisa legal fora, muitas novidades aí pra gente que é anunciante, que trabalha com produto digital. Então, tudo chega no Brasil. Se a gente pegar essa primeira onda aí e correr junto, a gente consegue ter resultados bem legais, assim como eu estive em 2016, 2017 com o Facebook Ads. Vamos lá então, se liga só galera, eu vou aqui pra minha tela do computador. Galera, se liga só, podem colocar aí Snapchat, pode colocar aí Snapchat Ads, vai aparecer Snap Manager. Vamos lá, clicou aqui, Snapchat for Business. Olha que interessante. Vamos então fazer o seguinte, entramos aqui na hora do Snapchat Ads, cresça seu negócio e coma Snapchat Ads. O Snapchat Ads é pra todos os negócios, pra todos os tamanhos de indústrias, legal. Você consegue ter conversões todos os dias, legal. Começa a anunciar com 5 dólares por dia, como trabalhar e como instalar, legal. Inclusive tem até os pixels, o pixel do Snapchat Ads, preparando o Snapchat para as diretrizes do iOS 14, pra local, app gamers, desenvolvedores de gamers, e-commerces. Legal, vamos lá então aqui. Aqui é legal você sempre dar uma olhadinha, porque é legal dar uma olhadinha aqui, o que tem de informação pra gente. Criação avançada, criação instantânea. Legal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o login aqui. O Snapchat Ads assim, eu tava vendo a galera anunciando lá fora, o custo tá muito bom, tá muito bom mesmo. Eu acho que ele vai, assim, pra gente que tá anunciando que vem de tráfego direto, ele vai trazer mais resultado do que o TikTok Ads. Acho que o TikTok Ads, quando a galera começar a ter contas aprovadas, vai cair uma galera em massa no Snapchat Ads. No Snapchat Ads, eu já acho que não, tá? Bom, chegando agora no Snapchat, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma conta, que eu nem lembro se eu tenho conta aqui, eu acho que eu levantei, mas nem lembro qual é a senha. Vamos lá, colocar Hugo Henrique, vamos colocar o sobrenome aqui de Hugo Henrique123, será que vai? Vamos ver se vai. Já está em uso, então vou tentar o Henrique175. Vou colocar uma senha aqui. Ó, a senha precisa ter oito caracteres, precisa ter uma letra e números. Vou jogar o meu e-mail aqui, colocou a data de nascimento, quer a conta e aceitar. Tá criando a conta, aceitando. Lembrando que eu vou testar essa plataforma aqui também, e eu vou começar a fazer anúncio nela para mostrar para vocês o resultado, hein? Vai ser interessante. Vamos colocar aqui o Henrique, serviços digitais. Bora para o próximo. Vamos ver se tem Brasil aqui, ou se está que nem os outros? Está que nem os outros. Então vamos colocar aqui os Estados Unidos. Aqui, Unitate Stands. Vamos ver se a gente acha BRL. Bem difícil. Vamos usar o SD. Pessoal, teve uma gente no outro vídeo perguntando se... Se você colocar em dólar, você consegue utilizar, depois mudar para real. Pessoal, aqui se você conseguir mudar isso aqui para real, depois você consegue criar outra conta. Então é bem tranquilo, você consegue criar outra conta no Snapchat. E assim, não vai mudar. Por exemplo, se você gastou um dólar lá fora, aqui vai ser cinco reais, mas vai ser a mesma coisa. O máximo que você vai ter aqui é a taxa de conversão dos cartões de crédito, que vai ser os 2,90, dependendo do seu cartão de crédito. Só isso, mas não vai mudar o custo para o resultado, não vai mudar, tá? Você vai ter que converter. E se você tiver um cartão de crédito internacional, aí você consegue tranquilamente. E a maioria dos bancos oferecem cartão de crédito internacional, até às vezes o seu cartão de crédito já é internacional e você nem sabe. Dá uma olhadinha nele na frente lá, que você vai conseguir saber. Bom, aqui eu vou colocar então, vamos ver se tem Brasil também, né? Porque do jeito que dizia, Bolívia, Brasil. Vou colocar meu número aqui também. Ele vai me enviar uma, com certeza, uma mensagem para aprovar. Dá Next. Interessante esse portal de anúncio do Snapchat. Vamos ver. Ó, aqui ele está pedindo para a gente colocar crédito. Pode clicar aqui em colocar depois, talvez mais tarde. Então, ó, olha que interessante. Eu já consegui criar parte para anúncio. Então, eu já consigo anunciar tranquilamente. Então, aqui ele estava perguntando qual que é o nosso objetivo. Visitar esse website, promover negócio local, ligações e textos, instalação de aplicativos e app visita. Bom, para a gente aqui o que mais rola é o website visita, para a gente que vende produtos digitais. Vamos lá, vou colocar aqui o Claudino. Vou colocar um site só para a gente dar uma olhadinha. A ideia aqui é só a gente dar uma olhada. Depois eu vou criar uns anúncios mesmo com alguns produtos. E eu vou subir esses produtos e a gente vai ver como é que vai... Opa, volta, volta, volta. Galera, se liga só, velho, absurdo. É bem parecido com o... É bem parecido com o Facebook Ads. E essa parada de anúncio é muito top, velho. Top demais. Muito bom. Ó, galera, se liga só. Isso é até bem fácil de mexer. Muito parecido com as outras plataformas. Máximo de 25 caracteres. Vamos colocar os serviços digitais. Agora, esse aqui é o que vai aparecer na parte do Snapchat, lá na hora que a pessoa estiver arrastando. A headline, vamos colocar aqui, por exemplo... E aqui é o seu e-book. Só pra gente dar uma olhadinha como é que vai ficar. Vamos colocar aqui... Boit... Ticket Shop Now, Ordenal... Ordenal... Review... Aqui tem alguns... Tá, vamos colocar uma foto aqui pra gente dar uma olhadinha. Só pra gente... Só pra gente dar uma olhadinha só em como é que vai ficar. Interessante. Legal. Vamos dar um next. Caraca, que top, velho. Muito top. Nossa, galera. Falar pra vocês uma coisa, velho. O Snapchat Ads vai dar um arrastado bacana aí, hein. E essas plataformas, não sei. Vou testar e vou trazer pra vocês depois. Mas eu acho que os bloqueios nelas devem ser bem difíceis. Ainda mais começando agora. As plataformas estão começando. Deve ser bem difícil o bloqueio. Caraca, já vou anunciar vários produtos aqui já. Vamos ver aqui. Só pra gente dar uma olhadinha. Pode deixar a idade só pra gente ver. Selecionar a linguagem. Português. Vamos ver aqui. Brasil, América do Sul. Vamos tirar esses Estados Unidos. Vamos ver audi... Olha que interessante. Vamos ver as audi... Aqui, ó. A nossa audiência do Brasil tá em 480 mil a 510 mil pessoas. É gente pra caramba. Mesmo que não é nosso tamanho do Facebook. Mas é bastante gente. Bastante gente usando. E o que importa é isso. É ter pessoas rolando o Snapchat lá. Já tá bom pra gente, né. Tá. Então aqui tem o início do negócio. Legal. Então aqui, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou separar esse vídeo aqui em dois. Porque eu quero mostrar e mensurar os resultados pra vocês. Eu quero mostrar quanto de custo por clique. Custo por resultado. Quanto eu vendi. Quanto eu fiz em ads. Quanto eu gastei. Quanto eu voltou. E vou ter que também colocar um cartão de crédito internacional aqui. Ah, aqui, ó. Dá pra vocês colocarem aqui Paypal. E tem o máximo valor que pode ser enviado. 50 dólares por dia. Daria aí uns 250 reais. 300 reais, mais ou menos. Interessante. Legal. Eu vou fazer o seguinte então, galera. Aqui basicamente eu vou separar em dois vídeos. Porque eu vou ter que pegar alguns produtos. Eu vou ter que subir esses produtos aqui na plataforma. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uns produtos que eu tenho. Que eu já vendo. PLRs, e-books. Eu vou pegar tudo que eu tenho aqui que eu já vendo. Produto que converte rápido. Vou pegar serviço que eu vendo aqui. Vou pegar tudo. E vou começar a subir alguns anúncios. Eu vou colocar aqui. O máximo é 50 dólares. Eu vou colocar quatro dias aí 50 dólares. Para a gente poder testar. E começando a dar retorno. Eu vou deixar torrando aí mesmo. E é interessante, galera. Que eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer para vocês depois como é que é o painel. Para vocês poderem dar uma olhadinha no Snapchat Ads. Eu estou bem animado para poder dar uma olhada aqui em como é que funciona por dentro. E é basicamente isso. Depois aqui é colocar o cartão de crédito, data de expiração, CVV e o Zip Code. E depois clicar aqui embaixo em Publish. E você está com a campanha ativa. Galera, é isso aí então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa um like. Coloca um comentário aí embaixo falando o que você quer que eu traga no próximo vídeo sobre o Snapchat Ads. A minha conta no TikTok Ads foi aprovada. Então eu vou trazer para vocês também os meus resultados no TikTok Ads. Que o público acho que deve ser 10, 15 vezes maior que esse público aí. No Snapchat. Mas, cara, é muito interessante. Vamos para cima então. Entra no grupo aí também que eu deixei no primeiro link da descrição. Eu estou passando bastante conteúdo legal lá. Especial para vocês. Estou trocando uma ideia com a galera. Vem em outro lado do grupo para a gente poder se conectar, trocar uma ideia. E é basicamente isso aí, pessoal. Bora para cima. Compartilha o vídeo aí com a galera que está querendo anunciar. Sair fora do Facebook. O Facebook está osso. O Google Ads ainda está tranquilo, mas está chatinho também o Google Ads. Então compartilha com a galera que quer sair fora dessa plataforma e quer entrar no oceano azul. É isso aí. Dá um like de novo. Comentário abaixo. Se inscreva no canal caso você caiu aqui de paraquedas. Ativa o sininho. Bora para o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.